Mais uma vez aqui no próprio Internacional Guarulhos, antes de assistir pela segunda tentativa de assistir Liga da Justiça, filme dirigido por Zack Snyder, estragado por Joss Whelton, até onde eu sei, eu ouvi comentários de pessoas que apesar de todo mundo gostar muito, tem bastante conhecimento sobre a causa, então. O filme é estrelado por Ben Affleck, tem uma porcaria no carro, faz um barulho aqui do lado, que maravilha. É, valeu. Ben Affleck, James Momoa, Calgadote, Ezra Miller e um pessoal de grande peso, relativo aos atores e demais. Eu, sinceramente, estou com boas esperanças sobre esse filme, que esse seja o filme que vai erguer o selo da DC em relativo a filmes, tendo que eles estão nas mãos da Warner Brothers. E aí, vamos ver o que vai dar isso no final. Tá bem? Quando eu terminar de ver o filme, eu vou falar o que eu achei, mas... Até agora soube de críticas positivas, com um ou outro falando mal, mas... Mesmo eles falaram mal, espero que o time aqui ficou bom.